11 horas e 57 minutos, no Carnaval do RJ1, hoje é a vez da Unidos da Tijuca. A escola vai levar pra Avenida um enredo sobre a Bahia de Todos os Santos, que é a segunda maior Bahia do mundo. Mariana Gros já tá lá pra mostrar tudo isso. Tudo bem, Mariana? Bom dia! Bom dia, Silvana! Bom dia a todos! O cheiro tava tão bom lá embaixo, então que eu resolvi invadir a cozinha. Montamos o bloco dos esfomeados, eu e minha equipe. E olha, a cozinha, quando eu subi, descobri que é comandada por dois homens, pai e filho. É o Marcelo e o Lucas. Chega aqui, Zé Carlos, vem pra cá. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, que a gente vai mostrar o cheiro, gente. Vocês não têm noção. Pena que televisão não tem cheiro, eu sempre digo isso, ó. Marcelo, tudo bem? Obrigada por deixar a gente entrar aqui. O prazer foi meu. Olha aqui, o que temos hoje, o cardápio? Hoje tem feijoada e um frango assado. Gente, ó, ó, olha só. Posso mexer, né? Olha só, olha aqui. Não, gente, não vou botar a mão pra não, mas não. Tá demais, arroz soltinho, olha que beleza. Olha que beleza. Macarronada, agora eu quero saber esse frango, porque esse frango tá invadindo o barracão inteiro. O que que leva nesse tempero? É, orégano, sal grosso e... 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 e sal, e... Só. Orégano e sal grosso. Eu acho que ele não quis contar o resto, tá? Acho que ele fez um segredo ali, engasgou, por quê? Porque não quer. O chefe não quer revelar. Olha que beleza. Olha que... gente, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. A gente se encontra amanhã, tá? A gente ia fazer um pratinho agora, né, Lucas? 23 anos aqui, comandando a cozinha da Unísio da Tijuca. Eu quero saber onde está você, Milton Cunha. Melhor que eu não tá, não. Eu tô andando aí pra cozinha pra comer o frango assado. Mari, enredo sobre Bahia de Todos os Santos. Quem conhece Salvador sabe da importância do bairro da Ribeira para as festas da cidade. Até os peixes da alegoria se fantasiaram de chita. Muita estamparia de flor, que são as saias, não é, rodadas das dançarinas populares. Ainda na Ribeira, eita, a sorveteria Famoser, meu sorvete delicioso. Aqui, a farra do Chegue, um bloco babadeiro, lá de Salvador. Na lateral, a beira-mar da Ribeira, o Casaril. E lá em cima, a maravilhosa Triele, que trabalha aqui no barracão, desfilando a roupa da ala número 28. Dançarinas do samba de roda, o carnavalesco Jaque Vasconcelos homenageia essa capacidade do povo de Salvador de transformar em profano até a festa religiosa. Mari, alegríssimo o carnaval da Tijuca. Alegríssima tô eu, com esse aroma aqui, ó. Completamente conquistada. Agora vou chamar o Fábio Júdice, que tá no Morel. Fábio, bom dia pra você. Bom dia, Mariana Gross. Tô aqui na passarela da rua São Miguel, pertinho da comunidade, conhecendo a escola menin Tijuquinha do... Morel! Ah, garoto! Comunidade ali presente, pessoal! É, e tem muitos talentos aqui. Vou mostrar os futuros intérpretes aqui, ó. Daniel, Vinícius e Olívia. A Olívia também é compositora. Ela foi uma das compositoras do samba da Tijuquinha. Canta pra gente, Olívia! Que vozeira! Agora que Vinícius e Daniel. Vambora! Samba desse ano da Unita, Tijuca. Epa, Oxalá! Hoje também a água de Oxalá tá chegando aqui, que daqui a pouco vai chover. Hoje são várias gerações. Como é que é isso, Rô? Oi! Temos a Ingrid, minha filha, meu neto Miguel e minha neta Milena. Como é que é o samba pra você, menina? Só o samba pra mim é tudo. E você, garoto? Eu... 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 Eu venho tá pra recantar minha mãe. Meu... Meu sonho é seu médico de bateria tá Tijuca. Que bonitinho! Quero ver se você samba bem aqui. Cadê aquele samba gostoso? É isso aí. Tem muito mais aqui. A gente vai conhecer muito mais da Tijuquinha do Morel. Vambora, gente! A gente volta com o sambão lá embaixo. Eu quero mostrar a fila aqui, ó. A fila do refeitório. Sucesso do restaurante do Marcelo. Então, Silvana, já, já, hein? Fica aí. A gente já volta com muito samba, muito agito. Até já. Até já. Ah, ô, essa cozinha. Tá bom. Até já, Mariana. Vamos voltar pra cidade do samba. Mariana Gross tá lá mostrando tudo que a Unidos da Tijuca vai preparar pro ano que vem. Agora sim, né, Mariana? Saiu da cozinha um pouquinho, né? Largou a comida. Tive que largar, Silvana, pra mostrar a bateria. Pura cadência? Bateria do mestre de Casagrande. Olha que lindas as meninas do chocalho. Tem até comadre minha aqui, hein? E tem muito timbal. Depois eu vou revelar por quê junto com o Casagrande. Antes, eu vou até o Borel. Fabinho, com você. E aí, Mariana Gross, estamos aqui pelas ruas do Borel, por toda a comunidade aqui. Olha só. Começado em porta-bandeira aqui, ó. E vamos ver aqui a bateria, né? Do mestre Davi, futuro mestre Davi. Vamos ver a evolução aí. Davi, como é que é a preparação de um mestre de bateria? Ah, muita observação. Meu irmão Gabriel, mestre de Casagrande. E é? Chegando lá. Agora eu quero falar aqui com o Cláudio. A Cláudia é diretora de bateria no início da Tijuca. Nota aqui pro Davi. Pro Davi. Pra toda essa garotada, a nota 10. A Tijuca tem futuro. Tá garantido? Tá garantido, Casagrande. É nóis. Falando em Casagrande. Olha essa bonitinha aqui, a nossa rainha da bateria da Tijuquinha do Borel. Julinha, manda ver. Olha o samba. Ela é simplesmente neta do mestre Casagrande. Casão, o que é que o vovô Casão fala pra você em casa? Ah, ele me ensina muito, né? Sobre a escola, me incentiva na escola. Mas também me deu muita sabedoria no samba e me ensinou muito também no samba. Onde você vai chegar, garota? Na Unidos da Tijuca um dia. Ah, já tá a preparação toda aqui. Então essa é a comunidade presente aqui da Tijuquinha do Borel. E vamos pedir então o Davi, ó, pra mandar brasa, porque, ó, o futuro aqui já tá garantido. Olha só a bateria, vamos ouvir um pouquinho. Essa é a força da Tijuquinha do Borel, garantindo o futuro da Unidos da Tijuca. Mariana Droz, direto aqui do Borel, pra cidade do samba. Tá demais esse trabalho aí, muito importante. Olha, quem faz um super trabalho também há algum tempo na bateria é esse cara aqui. Mestre Casagrande, casão para os íntimos, o rei das notas máximas. Mas há quanto tempo só com nota máxima? Tira a sua onda aí, casão, mera aí. Se eu não me engano, eu acho que são 13 anos marcando nota máxima, Mariana, pra bateria. Graças a Deus, esperamos aí manter a média, né? Esperamos também saber algum segredo da bateria. Eu já sei que tem timbal esse ano. Esse ano a gente vai buscar um timbaleiro lá no Morro do Borel, que tá aqui. E a gente vai fazer a bosta do Paió, que a gente espera que seja um sucesso na Sapuca aí. Se liga aí. Se liga aí. Ouve só, galera, exclusivo, hein? O que é espetacular? E são outras duas boças além dessa, hein? Só que ele só quis mostrar essa. Tudo bem, né? Valeu. Botou pressão. É o cara. Mestre Casagrande. Já, já eu vou voltar com o sambão. Toda a escola tá aqui. Muitos detalhes, muitas novidades. Silvana Ramiro, é com você. Combinado. Te chamo já, então, Mariana. Beijo, até já. E ainda... Vamos voltar pra cidade do samba. Mariana Gross agora. Toca o barco, né, Mariana? Você que também vai estar coladinha na TV acompanhando o seu Flamengo, né? É curtido. Claro que você, Mariana. Eu vou perder, mas eu não posso perder também os detalhes. Essa comissão de frente. Olha só. Olha isso, gente. Essa aí é manjá maravilhosa. E até a comissão de frente da Unidos da Tijuca. A gente vai mostrar todos os detalhes. Pronto, vamos conversar com o Térgio Lobato, que é o poliógrafo da comissão. Que lindo. Vai estar assim dessa comissão. Não, Mariana, isso foi só por ensai técnico. Eu bem que... Achei que era demais pra acreditar que ele tava mostrando pra gente. Mas vai ter esse clima. Marítimo. Aguardem, fortes emoções. Vamos mostrar mais um pouco. É lindo. Como vai dar a nossa boca aí, mas é lindo. Já, já? Eu comprei alguns pontos aqui. Agora eu quero saber onde está você, Guadjute, nesse momento. Mariana, eu tô num casarão, num escadão. Uma escadaria linda feita pelo saudoso. Vô Brandão, vô da Rose, que é muito bonito. E eu percebo aqui que a Tijuquinha do Moreno é uma escola muito moderna. Olha só o toque em Rose aqui, ó. E é também de tradição de família na sua, Carla. Foi, né? Porta-Bandeira aqui da Tijuquinha do Moreno, é isso? Isso, eu tive o prazer e a satisfação de ter sido o Porta-Bandeira e hoje eu tenho a minha filha conduzindo o pavilhão da Tijuquinha do Moreno. Então o que não falta aqui são futuros mensais de Porta-Bandeira pra falar com o Baís, como é que é a preparação desse pessoal? Olha, muito preparo físico, muito bailado, muita energia cultivando essa semente do samba. Vamos conhecer agora, então chega pra cá. Quem é esse casal aqui? Aqui é a Ingrid e o Walter, primeiro casal da Tijuquinha do Moreno. Vamos ver mais os próximos aí. A Daphne e o Wesley, rabiscando bonito. E o rock'n'roll aqui, ó. E agora o nosso mascote, que é o Danilo e a Letícia. Interessante isso, quer dizer, o futuro tá garantido. E olha só, e a energia, Mariana Gros, da escola, continua cada vez mais forte. Davi, quebra tudo agora aí na bateria, porque a Tijuquinha do Moreno não é brincadeira não, hein? Olha só, é força, energia, aprendizado e o swing que vem da comunidade, né? Olha que beleza. É isso, Mariana Gros. Olha que beleza. Mariana. É como diz o samba, estou cheio de Dendê e o cadinho de pimenta. Agora, e o Tom Cunha? Ó, apimentado, onde está você? Adoro o apimentado. Pari, tem que respeitar os segmentos da escola de samba. Segmento, destaque de luxo, Silvinho Fernandes. Quantos anos de carnaval? Desde 86, são 37 anos. Parabéns, tua importância do destaque de luxo na alegoria. Ah, é o ornamento principal. Nós merecemos respeito. E baianas, Dona Ivone, presidente da ala de baianas da Tijuca. Baiana é gastronomia, é amor, é acolhimento. Baiana é carinho, baiana é respeito. Baiana é tudo de bom. Que tem uma escola, apoia todos nós. E você sabia que tudo isso começou na cozinha da Tia Ciata? Uma baiana, viu? 100 anos de ciata, fascistas. Ui! Dança, fascistas. Oi, você é fascista? Não! Eu sou uma velha sinigaita. Ui! Arrasou, misericórdia. Velha sinigaita, qual o teu nome? Meu nome é Sandra Floresta da Tijuca. Por que você é rainha da cocada? Ah, porque eu sou animada, eu sou fobada, eu sou apaixonada pela minha escola. Vamos pro trono, velha sinigaita. Omari, a sinigaita está arrasando aqui. Eu não aguento, gente. Olha aqui. O casal está cheio de novidades, tá? A Tenadinha, o Matheus. Tenadinha já estava no passado, mas Matheus é novidade. Matheus, você era o segundo mestre, sabe? E agora está dançando com o Tenadinha, responsabilidade. Bom, basta responsabilidade. Estou muito feliz, muito graças à escola por essa oportunidade que eu esperei por tanto tempo. Mas, enfim, estou tendo a honra de defender o primeiro partilhão. Espero fazer uma ótima armada. É chiquérrimo, dá uma olhada. Agora, Tenadinha, 32 anos de Sapucaí, novo parceiro. É uma troca, né? Tenho, 32 anos. É uma troca de experiência, Mariana. E está sendo incrível, porque eu tenho muita coisa para passar para ele e ele também passa muita coisa para mim. Quero que vocês passem para a gente agora. Vamos ver eles dançando? Bailando com o estandarte. Olha que beleza. Agora vamos para o sabão, né? Vamos para o sabão. Vou chegar aqui só para pedir o grupo de guerra. Teles, pai e filha, os intérpretes da escola. Vamos ir e fique. Mineiros, família, vamos para o grupo de guerra. E eu também, senhor Morel. Adoro, adoro. No mar inteiro e outro fim do mar. Bora, pessoal. E mulher, sai com as mãos, sai. Onde aprendi a navegar. O primeiro de novembro da real capimpanhia. Morando de vazores, a cabeça parecia. Esse é o cantor de Júlio. Soca fogo, remelado. Guerra, aqui, mais de nunca. Ao Brasil, vai no topo. Vivo, aiê. Vivo, aiê. Vivo, aiê. Vivo, aiê. Vivo, aiê. Música O R.J.1 termiró Vai a ter raiz Vem essa empeça porra Vai a ter raiz Vai lá, boa tarde Vão a Tijuca Vão a Tijuca Paz vence a guerra O baio É carnaval Onde a fantasia é eterna, vão a Tijuca, rapaz, vence a guerra E viver será só festejar, e viver será só festejar O banho de acesso